Ministro, vamos a Fortaleza conversar com a rádio Verdes Mares de Fortaleza, no Ceará. Nilton Salles, bom dia. Bom dia. Bom dia, senhor ministro. Bom dia. Bom dia, companheiro de trabalho. Bom dia. Vamos continuar batendo na questão do salário do professor. Nós passamos momentos horríveis aqui, de greve de professores emendou em outras categorias e até agora ninguém está satisfeito. Os preceitos continuam batendo na tecla e não tem condição de dar um aumento nos valores estipulados pelo governo. E agora? Olha, Nilton, de fato nós tivemos no ano passado, e não era um piso, havia outras questões, nós tivemos greves prolongadas em alguns estados. Eu tenho feito o apelo que o pior caminho para o entendimento entre o gestor público e os professores é a greve, porque quem paga essa conta é quem menos deve, que são os alunos. Então é preciso ter diálogo, é preciso ter entendimento, é preciso ter parceria, é preciso trabalharmos sempre, Estado, União, Municípios, em diálogo com os professores, numa direção do futuro. Agora, o Ceará é um Estado que melhorou significativamente a qualidade da educação. Alguns programas, como a alfabetização na Idade Certa, que é um programa que inclusive começou em Sobral, foi implementado depois pelo governador Cílio Gomes em todo o Estado, trouxe uma melhora importante na alfabetização, que é uma das experiências que nós estamos nos debruçando, é uma das experiências no Brasil que vale a pena ser analisada como referência. E o Estado tem feito esforço também na implantação do Mais Educação, do Ensino em Tempo Integral, tem feito um esforço muito grande, os resultados estão aparecendo. Quando você olha, por exemplo, o último Enem, no caso da Faculdade de Medicina, aumentou a participação dos cearenses na universidade, competindo com estudantes do Brasil inteiro. Quando você olha o ITA, o Instituto de Tecnologia de Aeronáutica, o Ceará tem um destaque na participação de alunos, é um dos Estados que a melhor participação, nós tivemos 9.700 vestibulandos no ITA esse ano, no Instituto de Tecnologia de Aeronáutica, que é uma das melhores escolas de engenharia do Brasil, para apenas 120 vagas, o Ceará teve um desempenho fantástico. A gente olha, por exemplo, a Olimpíada da Matemática, o Ceará tem dado um salto extraordinário. Então, é essa educação que nós temos que respeitar e construir em parceria. Agora, para essa educação, olhando a média e longo prazo, nós precisamos recuperar os salários dos professores. É evidente, eu vou repetir, que tem dificuldades, que há restrições, portanto, é preciso ter equilíbrio, diálogo, mas a recuperação do salário, a valorização do professor, é o único caminho para nós atrairmos bons profissionais para a sala de aula, para que eles não se dirijam simplesmente para as outras profissões, para que eles sejam motivados a dar aula no Brasil. E se nós aprovarmos a lei do pré-sal, que está para ser votada na Câmara dos Deputados, nós podemos chegar a um grande entendimento. Vamos vincular pelo menos um terço dos reutas do pré-sal para município e Estado União aplicarem mais recursos de educação. Com isso, nós teremos uma boa solução daqui para o ano que vem, para começar um caminho consistente de valorização do piso salarial.